Alô, alô, Gilmar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, 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 Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Eu tô em cana, vem me soltar Eu tô em cana, vem me soltar